Eu vou lembrar a vocês que tem pérolas. As pérolas são importantes. A grande manifestação de apoio às mulheres feitas por esse governo foi uma declaração do senhor presidente, dizendo que o governo precisava de marido, porque assim controlariam os gastos. Como se quem gastasse numa sociedade fossem as mulheres, e não aquelas que fazem qualquer negócio para sustentar seus filhos, aquelas que não são belas, nem, ou, aliás, eu acho elas belas. Eu acho elas belas. Elas só não são recatadas e só do lar. Não, elas são, elas são do lar sim, porque nós ainda continuamos fazendo os trabalhos domésticos e vamos botar esse dedo na ferida. Eu estou, hoje, muito triste. Estou muito triste com o país. Muito triste. Porque o processo de injustiça e de perseguição política atingiu ontem, para mim, um limiar que eu não gostaria de ter visto. O que eu não gostei foi da unanimidade. Não gosto da unanimidade. O que eu gostei foi da unanimidade. Então, é exatamente. Obrigado.